Ninguém gosta de usar animais na pesquisa e em testes pré-clínicos. A verdade é que eles são a melhor alternativa que temos para testarmos novos medicamentos e estudarmos doenças em um organismo vivo. Mas isso pode e deve mudar. Os experimentos em animais são caros e nem sempre nos dão resultados que podem ser verdadeiros para os humanos. Para isso estão sendo criados os Human on a Chip, ou melhor, humano no chip. O microchip que foi desenvolvido por pesquisadores de Harvard contém a microarquitetura e as funções de órgãos humanos vivos, entre eles pulmão, intestino, rim, pele, medula óssea e barreira hematoencefálica. Cada chip tem o tamanho de um pendrive e contém microcanais recobertos de células humanas de cada um dos órgãos. Esses canais possuem uma interface com uma vasculatura artificial, para imitar o microambiente dos órgãos. O chip de pulmão possui movimentos respiratórios. Já o de intestino sofre deformações que imitam os movimentos peristálticos. Podemos analisá-los de forma separada ou ligados uns aos outros por canais vasculares. Essa é uma maneira de avaliar as respostas sistêmicas de novas substâncias candidatas a medicamentos. Cientistas no MIT já desenvolveram sete miniaturas de órgãos humanos, que foram colocadas todas em um chip para criar o humano no chip. Eles utilizaram um material flexível com microcanais e sete poços, onde ficam os tecidos dos órgãos. Esses tecidos, que podem ser originados de células-tronco ou de biópsia, irão crescer e formar estruturas tridimensionais, e também receberão oxigênio e alimento através de um fluido circulante bombeado nos canais. Com essa tecnologia, é possível simular uma estrutura de um pequeno alvéolo pulmonar que recebe ar bombeado por um canal, como na respiração. Ao mesmo tempo, sangue pode ser bombeado por outro canal, para que possamos visualizar como as células respondem a uma infecção bacteriana. Os chips também podem ser usados para testar novos medicamentos, além do seu uso na medicina personalizada, já que eles podem ser construídos com células-tronco do próprio paciente, e então podem identificar a melhor terapia para aquele indivíduo. Já foi criado também um modelo simplificado do sistema reprodutivo feminino, para estudar a reprodução humana. A cada 28 dias, o ovário no chip libera um ócito e começa a produzir hormônios para preparar para a gravidez. Os hormônios circulam por uma série de pequenos canais, que imitam as tubas uterinas, até uma câmera parecida com o útero, feito de tecido humano. Como não existe um modelo animal adequado para o estudo do ciclo reprodutivo humano, os pesquisadores esperam que o sistema reprodutivo sintético forneça uma outra via para o estudo de doenças como o câncer de colo do útero, e permita testar novos contraceptivos e tratamentos de fertilidade antes de serem usados em humanos. Se gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e não perca vídeos como este. Se ficou alguma dúvida, ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Até a próxima!